Salve, rapaziada! E aí, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilo? Bom, gente, vamos lá. Mais um vídeo de hoje vai ser top, galera. Vocês vão ver aí como que a Pop 120 se comporta aí na pista. E lembrando, galera, tá rolando a rifa da Pop 2020 0KM, fechou? Pra participar é muito fácil, é só você ir aqui embaixo e fazer a transferência no link do Mercado Pago que tá aqui. Me mandar o comprovante lá no Instagram, que é 919 Pedro. Aproveita e já me segue, fechou? Lembrando, já sei que vai ter gente perguntando, Pedro, o que você fez pra Pop andar tão bem assim? Ainda mais com o Garupa. Eu vou falar o seguinte, galera, tudo que eu fiz, se você não quiser assistir o vídeo, que eu recomendo que vocês assistam todos os vídeos do canal, é o seguinte, o kit da autogiro e relação, que inclusive os links estão aqui embaixo, beleza? Então, vocês vão lá aí, dão uma olhadinha aí, beleza? E tamo junto. Só lembrando aí, galera, ó, tava muito vento, vocês vão perceber nessa imagem, tava muito vento. E outra, eu peso 80kg e Gisele pesa 60kg. Então, são quantos quilos no total, Bruno? 80 mais 60, 140, né? 140kg, rapaziada. Então, era 140kg que a Popinha tava empurrando. A gente, ó, se vocês quiserem, deixa aí no comentário aí, ó, eu e o Brunão aí, ó, a gente vai, o Brunão vai de garupa na Pop. Isso aí vai bater quantos quilos, Brunão? 80 vai quanto? É, filho, 100kg. Beleza? 90kg. Aham, 90kg. Sem um braço. É isso aí, galera, então tamo junto, beleza? Fica com o vídeo aí, falou. Aê, tá filmando? Salve, galera, e aí, beleza? Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo? Gente, não, não esquece de deixar o like aí, compartilhar esse vídeo aí, pelo menos aí com dois amigos. E, o que mais que eu ia falar? Se inscreve no canal, óbvio, beleza? Beleza? Estamos aqui engarupados com a musa do Jardim Marquese e, pra quem não sabe, isso aqui é Gisele, tá? Não é mamãe, é Gisele que tá aqui na garupa. Gisele pesa 60kg, magríssima, e eu peso 80kg, né? Então, rapaziada, o que a gente vai fazer? A gente tá indo lá gravar com o Nigro. O canal dele é... você coloca Pop Nigro, já vai aparecer. Você se inscreve lá, dá essa moral aí. Parceiro nosso, a gente tá indo lá gravar, óbvio, se liga só já no começo, a ladeira que tem aqui. A gente tá indo lá gravar com ele. E, mano, vamos pegar uma pista aí, vocês vão ver a Popzinha 120 Sport andando aí na pista com garupa. Vamos lá. Ó, lembrando aí que a minha moto não é original, tá? Ela é 120 cilindradas. Ela é 120 cilindradas. Tem o TBI feito na ME. Kit alto giro. Relação DMT, relação tá alongadíssima. E é isso aí, ó. Eu vou andar de boa, rapaziada. Eu não vou acelerar. Eu vou andar de boa, lógico, né? Respeitando o limite da via aí. Também porque eu tô engarupado aqui. A gente tá curtindo o dia, tá bonito, ó. E é isso aí, ó. Na pista, no fluxo dos carros aí. Aqui o limite é 90. É, o que mais eu ia falar? Mano, de boa. Ó, eu nem tô acelerando. Eu vou acelerar, ó. Só que aqui é uma descida, né? Mas, mas mesmo assim, ó. Olha aí, ó. Vocês vão ver ali na subia. Já não tô acelerando. Porque o carro já tá chegando muito perto. E é isso aí, de boa. Ó, na subida, eu vou jogar a terceira, tá? Porque tá ventando bastante, ó. Dá pra ver aí na lua, né? Ó, joguei a terceira. Giro lá em cima. Suavinho, ó. Tamo aqui de boa, não? Tá acelerando tudo. A gente deve tá aqui, rapaziada. Uns 95. Eu acho que uns 95 a gente tá aqui. 7.200 RPM. É isso aí, ó. Dá pra viajar de boa lá, ó. Vamos fazer as contas, ó. Ó, eu falei 60, mas ela não pesa 60 não. Acho que ela tá com 63. E eu tô com 80. Então, vamos fazer as contas aí. Vai dar 140 quilos, né? Ó, a pizinha tá empurrando 140 quilos. O ladeirão aqui, ó. Bruto. Cês viram, né? A XT ali, ó. Aí. Ó lá, ó. Já tá acabando a subida. Que era uma subida muito íngreme mesmo, rapaziada. Ó lá, ó. Ó lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, só pra vocês terem ideia o tanto que a gente subiu, galera. Eu vou dar uma olhada ali, ó. Vocês vão ver a cidade de Ribeirão Preto lá embaixo, ó. Olha lá, ó. Olha que bonito, ó. Ó o tanto que a gente subiu, tchau. A gente tava lá, ó. É subida pura, fi. Aqui a gente vai descer agora. Tem um radar bem aqui, ó. Só que tem que ir de boinha, mano. Porque os caras jogaram os radars aqui monstro. Pega de frente, pega de coala. O cara tá andando acima da velocidade porque tá sem placa, né. Ó o radarzinho ali, ó. Olha aí, ó. Que delícia, ó. Pedagem pra sertãozinho aí, ó. 3 e 10. Ó o radarzinho aqui. Eu acho que esse radar pega só de frente. Ah, ele pega só de frente. Sertãozinho, pra quem não conhece aí, ó. É o maior condomínio fechado do estado de São Paulo. O negócio tem pedágio na entrada e na saída. Condomínio fechado, né, tio? Ó o Faville. Vamos parar aqui, ó. E é isso aí, galera. Bom, vocês viram aí. No próximo vídeo, a mão da Gisele vai ficar aqui com o GPS, tá bom? Com o GPS ligado pra quem tem curiosidade aí porque não tá funcionando aqui, né. Sempre tem alguém que vai falar Ai, se não tá funcionando, não vale. Então, é, foi só um chato. Bom, peraí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.